A rede estadual de ensino da capital amazonense retornou hoje às aulas presenciais. São 123 escolas e mais de 110 mil alunos do ensino médio. Nós estivemos em algumas escolas para averiguar esse primeiro retorno. Segundo os gestores, tudo caminha dentro da normalidade. Foi tudo normal de manhã. Nós recebemos os alunos a partir das 6h30 da manhã. Já era de costume, eles já entravam nesse horário. Organizamos, não houve tumulto, não houve nada disso. Foi tudo organizadinho, fizeram todos os procedimentos, cumpriram os protocolos. E nas salas também, está normal, os professores estão. E agora nós estamos no horário do almoço. E como vocês podem ver, eles estão descendo aí, tudo organizadinho, seguindo o protocolo. Então deu tudo certo aqui, graças a Deus. A secretaria disponibilizou EPIs, gel, álcool em gel, máscara, as pias para lavagem das mãos foram colocadas e disponibilizadas para os alunos. Então, todos os protocolos foram atendidos na escola e a gente está com retorno positivo. Qual é o sentido disso? Nós acreditamos que nós precisamos estreitar a perda que a pandemia acabou nos proporcionando. Os alunos ficaram em torno de quatro meses sem aula. Então, para suprir esse reparo, nada mais essencial que o professor. O professor vem com esse contato com o aluno no retorno presencial. Contato, claro, atendendo o distanciamento. Mas ele vem para tirar dúvidas, fazer exercícios, colocar um pouco em prática. Porque além desses dois dias presenciais, o aluno vai ter três dias do aula em casa. O aula em casa que é atendida pelas plataformas digitais, onde o aluno fica estudando em casa. Então, quando o aluno tem dúvidas, ele vem para a escola, conversa com o professor, tira as dúvidas e sana os problemas. E ele fica dois dias na escola. Uma parte das nossas aulas a gente conseguiu acompanhar no aula em casa, nas aulas online que os professores passavam nas plataformas. E as atividades a gente conseguiu ter um reforço muito mais aí no aprendizado. Mas nem tudo foi 100%, então o retorno das aulas ajuda muito mais para a gente. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto